Um policial militar de folga foi assassinado na frente do filho de 14 anos, hoje, no Jardim São Luís, na zona sul da capital História Triste. E uma câmera de segurança registrou o crime. Os policiais passaram o dia procurando os criminosos que assassinaram o cabo Reginaldo Godoy Tayacole. Ele tinha 46 anos e, a 27, trabalhava como policial militar. Os amigos dizem que ele planejava se aposentar no ano que vem. O policial trabalhava num batalhão, aqui mesmo no Jardim São Luís, zona sul da cidade. Iria aproveitar o sábado de folga para pescar com o filho de 14 anos em Extrema, Minas Gerais. Mas os planos de pai e filho foram interrompidos neste posto de gasolina. Eram 5 da manhã. Reginaldo tinha acabado de encostar o carro para calibrar os pneus. Do lado de fora, o filho aguardava o pai. Foi quando os dois assaltantes chegaram. Enquanto um foi procurar objetos de valor no carro, o outro foi direto na direção de Reginaldo para fazer uma revista. Ao encontrar uma arma, o ladrão descobriu que ele era um policial. Reginaldo só teve tempo de mandar o filho correr antes de ser executado a queima-roupa pelo outro criminoso. Era um excelente policial. Todos aqui eram amigos dele. Cultivou amizade com todos onde passou. Era um excelente policial. A morte do policial não foi o único caso de violência no Jardim São Luís hoje. Na mesma avenida do posto, a Maria Coelho de Aguiar, um homem foi baleado depois de uma discussão num bar. Ele foi levado pelo helicóptero Águia da PM ao Hospital das Clínicas. Que situação desse rapaz, desse filho aí de 14 anos? Bom, o estado de saúde do homem baleado perto do bar é grave. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública lamentou a morte do PM e se solidarizou com a família. Nenhum suspeito foi preso. A polícia está investigando os dois casos. Nenhum suspeito foi preso.